Bom, o papel aqui vem de uma boa lateralização, praticamente metade do mês parado, praticamente parado, né? Rostou muito pouco, teve o teste da média de 21 e hoje fechou muito feio, com uma estrela cadente, uma figura baixista. Então, apesar da variação positiva de hoje, do bom volume, indica quedas para amanhã. Eu não acho que seja o caso de fazer uma operação vendida aqui, ter um bom suporte nos 15 e 70. Agora, perdendo 15 e 70, o cenário baixista prevalece. Tá certo. Bastante gente mandando mais perguntas aqui. O Anderson, economista, perguntando se você pode ver Itub 4, Itaúni Banco 4. Vamos lá. Itub, os bancos em geral, os principais, vieram sofrendo bastante ao longo do mês de junho, mas eles começam a dar alguns sinais de marcação de fundo. Ainda é cedo para fazer operação contra a tendência, mas a gente já começa a perceber que o volume nas quedas está cada vez menor, ou seja, é sinal que o mercado está começando a fazer essa virada de sentimentos. As pessoas começam a esperar um pouco e não atuar tanto na urgência, naquela pressa. A gente teve momentos de pânico, onde o papel caiu com muita força, com muito volume, e agora começa a fazer candles de indefinição, marcando aí um provável fundo, ou pelo menos uma desaceleração da tendência de queda. Tem um outro indicador importante que é a banda de Bollinger, que vem sendo testado já ao longo, praticamente, da semana toda. E é bom, é importante ficar de olho. YouTube, se a gente tiver o rompimento dos 30 reais, pode ser um bom sinal para uma compra um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Quem tem mais apetite a risco, quem é um pouco mais arrojado, quem tem um pouco mais de conhecimento, já pode tentar fazer uma compra contra a tendência aqui na faixa dos 30 reais. Agora tem que ter cuidado, por quê? A tendência principal ainda é de queda. YouTube ainda pode dar mais uma caída, ou ainda ficar muito tempo aqui nessa região dos 29 reais, antes de uma efetiva reversão autista. Mas tem gente que é mais apressada, que quer usar um pouco mais, já vejo sinais de uma compra, como eu falei, um pouco mais arrojada, nessa faixa dos 30 reais. Buscando essa região do 32, que é onde ele começou a ter essas quedas um pouco mais agressivas. Então, ainda não dá para cravar se é o fundo de tudo ou não, mas já vejo alguns sinais importantes de marcação de fundo, sim.